O juiz decretara a falência durante o processo de recuperação judicial, quando houver sido rejeitado o plano de recuperação. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 73. O juiz decretara a falência durante o processo de recuperação judicial, inciso 3º, quando não aplicado o disposto nos parágrafos 4º, 5º e 6º. Do artigo 56 desta lei, ou rejeitado o plano de recuperação judicial proposto pelos credores, nos termos do parágrafo 7º. Do artigo 56 e do artigo 58 a desta lei, redação dada pela Lei 14.112, 2020.